Se você é um apaixonado por livros, a Editora UFSM te convida para o evento Debate com Autores. A troca de conhecimentos acontece no dia 14 de abril, às 10 horas da manhã, no espaço multiuso. Participe! Sua contribuição é essencial para o desenvolvimento da editora que é de todos nós.